Música Noite com 10 jogos pela Copa do Brasil Música No Pacaembu, Osvaldo Lucas Silva E Rogério Senne de pênalti marcaram E o São Paulo venceu o CRB por 3 a 0 Se classificando para a terceira fase Música Em São Januário, o Vasco também se classificou Ao empatar em 1 a 1 com o 13 da Paraíba Douglas Silva abriu o placar Música E Jailson empatou Música Em Curitiba, o Novo Hamburgo carimbou sua passagem Para a terceira fase ao vencer o Jota Malucelli por 2 a 0 Eleomar de cabeça abriu o placar E fez também o segundo dos gaúchos Outro classificado, dessa vez para a segunda fase É o Santa Cruz, que em casa fez 3 a 1 no Lagarto Música Caça Rato fez 1 a 0 para os pernambucanos Jusimar de cabeça empatou Música Léo Gamalho fez 2 a 1 E Everton Senna também de cabeça Deu números finais ao marcador Música Classificado também para a segunda fase O Ceará goleou o Parnaíba do Piauí por 4 a 1 Vicente Nicão Magno Alves E o Wesley Contra fizeram 4 a 0 E da Silva marcou o gol de honra dos piauienses Jogando como mandante O Asa fez 1 a 0 no Havaí com Didira Roberto empatou Música Vanderson fez o segundo dos alagoanos Marquinhos voltou a empatar E Didira de pênalti Marcou o terceiro dos donos da casa Final Asa 3 Havaí 2 Música Em Bragança Paulista O Bragantino Viu o Figueirense sair na frente Com Thiago Heleno de cabeça Mas virou com Tássio de pênalti Música E Luizinho Fim de jogo Bragantino 2 Figueirense 1 Música Em Natal ABC e Atlético Goianiense Ficaram no 1 a 1 Os visitantes abriram o marcador com Juninho Mas Xuxa empatou Música Em São Luís Henrique recebeu de Mendieta E fez Palmeiras 1 Sampaio Correia 0 A reação começou com Edmar Que empatou de cabeça O gol da virada dos maranhenses Foi de Edgar Que garantiu o 2 a 1 Música E o único 0 a 0 da noite Ficou por conta de América Mineiro E Bahia Que não mexeram no marcador No estádio Independência Música 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 Música